Fala aí, seus suikunos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô trazendo um vídeo do Legend mais fácil de você conseguir na sua vida. É muito fácil pegar a Legend com esse time, é ridículo pegar a Legend com esse time nessa Copa, Copa Evolução. E eu provei isso ontem na live, eu desci ponto e depois subi tudo com esse time jogando sem levar a sério, porque eu já sou Legend, não preciso ficar tryhard, eu estava numa ressaca fodida, não vou mentir que eu estava numa ressaca fodida, a galera viu aí na live, tudo retirado da live, eu tinha saído mesmo pro carnaval e foda-se, tô afudido e ressaca, não tava nem aí jogando, querendo conteúdo pra live, fazendo graça com o chat, adivinhando, matando o peitão, os baits, não sei o que, e mesmo assim eu subi ponto pra um cacete, passei do level lá pra cima, não tem segredo nenhum de pegar a Legend com esse time. O único problema vai ser quando a galera conhecer a gameplay e saber como counterar o time, enquanto isso, o Legend é garantido, então aproveitar aqui, manda esse vídeo pro moleque que não pegou a Legend ainda, que é muito fácil, então aproveitar enquanto a galera não conhece a gameplay ainda, ainda mais dessa copa, a galera que já assistiu live ontem, já tá ligado, já tão pegando Legend aí todo mundo. Vambora, o time é esse, a receita do bolo é essa, tá tudo explicadinho direitinho, se você for um vagabundo e vier aqui no meu chat perguntando o que pode substituir, tu não vai substituir porra nenhuma, porque não existe substituir, se eu te mando a porra de uma receita, se você chega na minha casa e tu me fala, manda um cafezinho, eu chego pra você e falo, Irmão, tá sem pó de café, posso botar areia do cocô do meu gato no lugar? Não pode, porque não tem nada a ver. Ah, mas parece, ah, me dá um cachorro quente, tá sem salsicha, vou botar cenoura, não vai, o bagulho não vai funcionar. A receita é essa, é exatamente esse time. Ai, posso usar o Golbat comum? Mão, é comum? Diz pra mim, é comum o meu Golbat? Não é comum, é Shadow, então eu tenho que usar o Shadow. Ai, meu piloto, mano, não interessa. Ai, mas eu não tenho Togetic de Legacy, porque o Togetic tem que ter Legacy, olha, asa de aço, Legacy. É lógico que você não tem Togetic de Legacy, ninguém tem essa porra, você tem que pegar e usar um Termelite. Pega um Togetic e usa a Termelite. Pokémons que precisam de V, bom, Golbat precisa? Precisa. Togetic precisa? Precisa, vocês vão ver. Piloswine precisa? Nem tanto. O Piloswine pode ter um pouquinho de ataque. Ah, Shilon, o seu não tem ataque. Tem sim, é status de ataque, não IV de ataque. Por causa do meu ter uma defesa não tão alta e uma HP também não tão alta, ele acaba ganhando mais power-ups do que o Rank 1. Então, ele acaba tendo mais ataque total do que o Rank 1, Rank 2, Rank... Os primeiros Ranks. É um pouco bom, sim, ter ataque no Piloswine, porque às vezes é importante você ganhar o CMP dos próprios Piloswines no lead. Eu vou mostrar isso aí. É... O que você precisa saber? Contagem básica. Contagem de Vigorote, básico, né? Dilize de pedras chega no 7, Bóris lando 5. Saber quem ganha CMP. Golbat, quase 90% dos matchs do Golbat ganha CMP do Vigorote. Só se o Vigorote do cara for horroroso que ele vai ganhar. É... E o básico de timing de golpe. É o quê? Na hora que você dá o golpe pra não passar o rápido do cara. O cara tá de Charja Bug, que tem um ataque que demora 50 turnos. Tu não vai chegar no seu Golbat, dar num turno errado e tomar um Volt Switch inteiro do Charja Bug. Só isso, mano. Só precisa saber isso e você pega Legend garantido com esse time. É isso. Trouxe várias partidas aqui selecionadas à mão. Terei trazer partidos diferentes pra vocês verem todas as gameplays do time. Está mastigadinho aqui. Receita do Legend mole, não tem segredo nenhum. Vambora. Ah... Pode ver aí, tô com 2.800 e pouco. É... Joguei 45 partidas com esse time. Vambora. Piloswine Charja Bug. Piloswine ganha isso aí, não tem segredo, fácil. Quando o cara ataca o DAS CLOPs, o quê que você faz? Você dá um chip, dá um avalanche, dá um dano. E taca Togetique. Se ele não xudar. Se ele xudar, é Golbat. Não xudou, taca Togetique. Sem medo. Se você tacar o Golbat e ele responder com 2 CLOPs, não tem segredo também. Outra coisa, essa Copa você não precisa manter o alinhamento. Poucas situações você precisa do alinhamento. Poucas situações. Muitas vezes energia e vantagem de escudos podem ser melhor. Quase todos os pokémons batem em todos os pokémons nessa Copa. Poucos exemplos são os pokémons que se cair em cima acabou a partida. Poucos exemplos são. São mais quando é dragão e fada. Aí, nesse caso, ele shieldou 1, né? Eu também shieldei 1. Vou sair aí com energia. E aí eu tá tranquilo porque eu sei que eu consigo dar o golpe no Charja Bug. Eu dou super eficaz no Charja Bug. Por isso que eu mantive o alinhamento. Porque eu tava com muita energia. Não tinha como deixar ele ganhar. Nossa, amigo, veio de Vigorote, mano. Eu vou ter 2 carregados. Então, nesse caso, valeu a pena shieldar, sim. E manter igualdade de escudo. Não foi nem desvantagem. Já vou te levar a vida inteira do Vigorote. Não tem o menor segredo. Ó. E nessa Copa você pode abusar também. Nesse time, o Golbat é o melhor pokémon dessa Copa. Não tem segredo. Nesse time, você pode abusar tranquilamente do Golbat com vantagem de energia e escudo que ele ganha de qualquer coisa. Beleza, vim aí. Não precisa shieldar isso. Veio o Charja Bug. A partida já acabou. Nesse momento já acabou. Como que é o match Pilosvares e Charja Bug? Você consegue dar um avalanche, shieldar um golpe e sair farmando ele com mais de um carregado. Só precisa acertar um avalanche. Só um. Só um. Não tem porque dar potência equina, porque se ele shieldar o potência equina, você tá ferrado. Porque é muita energia. Não tem segredo. Shielda aí o tesoura. E dá o avalanche. Você não vai dar potência equina aí. Podia. Mas é... Teoricamente, nesse match, você mata ele agora. Shilohé, mas esse ele não te matou. Por quê? Porque ele tacou o Charja Bug e ficou com, tipo, uma vantagenzinha ali, tá ligado? Que foi porque ele tacou o Charja Bug e eu tô aqui o Pilosvares em cima, entendeu? Então, nesse caso, ele conseguiu me matar, mas não tinha porque eu inventar besteira. Eu já tinha o Golbate pra finalizar a partida. Então, sem segredo nenhum. Vamos lá. Pilosvares em Vigorote. Perdi. Mano, Golbate, Safe Switch. Não tem segredo. Golbate, Safe Switch. Vai chamar, Charja Bug? Vai chamar. Chamou dois clopes. Esse match só é ruim se você for fazer merda. Se você fazer merda. O que é fazer merda? Inventar um bait e ele não chudar. Então, não tem segredo. É bola sombria insta. Não tem segredo. Não inventa de dar bait e o cara não chudar. Insta a bola sombria. Deu bola sombria. O cara não chudou. Aí, nesse caso, eu chudo e fico na desvantagem de escudo. Por quê? Porque ele tá ferrado com esse Vigorote. Ferrado se ele voltar de Vigorote e não Golbate. Ferradíssimo. E olha quanto que eu já tô junto com quase dois carregados. Então, nesse caso, valeu a pena. E aí o cara veio de Dragoné e já acabou a partida. Essa partida já acabou. Posso dar um golpe e já botar Togetic já. Pronto. Deixei guardado ali pra emergência. E botei Togetic no Vigorote. Vantagem de energia agora pra mim. Ah, mas o Vigorote pode matar o Togetic. Foda-se. A partida já acabou, irmão. Eu já tenho um carregado no Golbate. E eu ainda tenho o Piloswain inteiro pro Dragoné, irmão. Irmão, é só não fazer besteira. Não chuda nada nesse match. Se ele beitar, se ele não beitar, o problema é dele, irmão. Não chuda nada. Precisa do IV bom no Togetic? A gente vai descobrir agora se precisa. E aí? Precisa ou não precisa? Deixa eu ver quantas vidas eu fiquei. E aí? Precisa ou não precisa do IV bom? Me responde você aí. Aí você deixa no comentário. Eu sou burro, acho que não. Entendeu? Você faz o que quiser. Vem de Golbate por quê? Porque nessa vida ele vai sofrer pra matar esse Golbate com esse rápido podre dele. Resistido mil vezes. É isso. Não tem segredo. Venham aí. Dragoné. O que que dá mais dano? O Aquateio superificado do Dragoné ou o Boryslan neutro do Vigorote? Aquateio superificado do Dragoné. Ah, mas ele não deu o Aquateio. Foda-se. Ele vai até perder a partida. O problema é dele. E aí? Não tem segredo. Ó, toma um gol pra você ver. Não precisa ter medo do carregado do Vigorote assim. De Lise de Pedra. Não tirou nada. Nem metade. Dei Farm Down ainda aí. Não tem segredo, irmão. Vamos lá. Pilos Vine. Contra Pilos Vine. Lembra que eu falei. É interessante ganhar a CMPA aí. É interessante. Eu não tenho resposta por Pilos Vine atrás. Um Avalanche. Não mato Pilos Vine. Mas pra mim já tô satisfeitaço com esse dano. Ó. Vantagem de escudo pra mim. Teoricamente eu não preciso estudar isso. E eu não vou estudar. Perfeito. Ó, tá vendo? Mas essa vida eu já tô satisfeito. E eu ganhei CMP, não foi? Então, ó. Ele estudou um. Eu não estudei. E agora? Vamos ver o que acontece. Ele tinha um Pilos Vine excelente. Pode ver que ele morreu. E ele ficou vivo e eu morri. O Pilos Vine dele ganhou e veio excelente. Eu ganhei CMP. Vem de Golbat. Farma Pilos Vine no Golbat. Beleza. Igualdade de escudo. Vantagem de energia pra mim. Chamou o Jarjabug. Como que joga agora? Instapresa. Dando no timing certo. Pra não passar o rápido dele. Não tem segredo. Você mata ele. Você ganha esse match aí, mano. Você ganha esse match. Shieldou aí um descarga. Se o cara beitar, não muda nada esse match, mano. Acontece que às vezes você vai matar no peito. O cara vai beitar. Ele vai ser um idiota. Tá vendo? Eu já debuffei ele duas vezes, cara. Já debuffei ele duas vezes. Isso aí já mata ele. Beleza. Ó. Olha o dano. O cara agora tá sem energia. Debuffado duas vezes. Ó. Perfeito que ele não beitou. Togetic no Togetic. E o nosso amigo tá no bonde da galera do Togetic. Ai, eu não tenho asa de aço. Posso usar sem o Legacy? Ué, pode. Se você quiser perder a partida, tu usa sem. E é isso que vai acontecer agora. Exatamente. Isso que vai acontecer. Quer usar sem asa de aço? Usa e perde. E não pega a Legend. É isso. Não tem segredo, galera. Eu vou dar farm down nele aí. Não tem segredo. Do farm down, sai com carregado e mato o Jarjabug. Aqui, ó. Togetic. Tem poder ancestral, tá ligado? Dá super eficaz no Jarjabug. Aquilo que eu te falei dessa Copa. Todo mundo consegue dar dano em todo mundo. Então, praticamente quase todo mundo, né? E aí, acabou, mano. Não tem segredo. Arroz que feijão, galera. Bora. Primeape lead. Já sabe. Golbat. Shadow. Primeape é papelzão. Se o Pilojol tiver energia, ele dá um avalanche e ele leva. Chamou o Jarjabug. Não tem problema, irmão. Insta. Chegou no golpe de Deus. Respeitando o turno. Mano, não tem. É muito simples. Eu não tô fazendo nada demais, tá ligado? Nada demais, ó. Shieldor, pra não morrer. Aí, cobra o escudo dele também. Não tem, mano. Não tem o menor segredo na gameplay. Ó. Ó. Respeitei o turno e dei o golpe, tá vendo? Respeitei o turno e dei o golpe. Vamos lá. Cobrei o escudo. Tá bom. Não escudo mais. Já tô satisfeito. Vou farmar ele de Piloswine. Certo? Farmar de Piloswine. Chai cheio de energia e dou golpe no Primeape. Vai levar a vida inteira do Primeape. Ah, não sei o quê. Nem chegou no carregado dele. Vem, Primeape. Toma. Toma, Primeape. Não tem segredo, irmão. Não tem, ó. Ó. Beleza. Cobrou o escudo. Togetic. Vantagem de... De... De energia e de escudo pra mim. Não. Só de... Só de escudo. Primeape. Nosso amigo trocou. Ele tem Dragoné pro Togetic. Esses são os casos de colinhamento importantíssimos. Nesse caso aí. Fada no dragão, né? E aí já acabou, irmão. Ele não sabe o que fazer. Ele já peidou na farofa. Ele tinha Dragoné e Primeape pra fada. Ah, mas ele não pega fada. É realmente. Porque pouca gente usa Togetic. Dei um undercharge. Por que você deu um undercharge, Silon? Pra sair com o ataque carregado. E dar lá no Primeape, né? Saiu cheio de energia e dou no Primeape. Acabou. Mano, ele já se cagou tudo na calça. Esse cara já se peidou tudo. Só dá as águas e ele quitou logo. Ele se cagou tudo. Beleza. Pilos vai no Golbat. Lídia é excelente pra mim. Mantém. Vamos ver o que ele vai fazer. Nosso amigo. Nessa aí você viu que eu troquei antes dele trocar. Eu já sabia que ele ia botar Vigorote. Essa cópia é só isso. O cara bota Vigorote. E é muito importante você ser muito rápido na troca. Isso é outra parada de ficar ligado. Conhecer os matches e ser muito rápido. Porque esse match não é tão safe se você dar dois counters de vantagem pra ele. Nesse caso eu shieldei. Tá certo, Silon? Não tá. Por que você shieldou? Não sei, mano. Tava doidão na hora. Sei lá. Não precisa shieldar esse match. Não sei por que eu shieldei. Mas vambora. Shieldei aí. Ele shieldou, eu shieldei. Não tem porquê. Para de shieldar, Silon. Caralho, por que eu tô shieldando, velho? Não é assim que joga, galera. Nesse caso, ele vai ter que vir de Golbat no meu Golbat. E eu tenho vantagem de energia. E aí o nosso amigo veio com Charja Bug. E eu tenho duas respostas Charja Bug. Que é o Piloswine. Então eu já posso botar o Piloswine já. Vou dar mais um e botar o Piloswine, né? Perfeito. É isso? Tá, ele cobrei o escudo Piloswine. Pronto, taquei de volta. Ele vai fazer o que agora? O que ele vai fazer? Vai atacar o Golbat, se ele não é Piloswine? Não precisa dar o golpe. Ele não me mata. Ele consegue te matar quase com dois tesouros, mais alguns rápidos. Ele tá com mastigada. Beleza, veio o Golbat. É isso, noção básica, mano. Três ataques. Ele já quitou. Ele já quitou. Já pode largar tudo. Tô com dois carregados. Mato em um. Me acabou. Bola, grave ele é Shadow. Fudeu! Como que ganha isso? Piloswine. Irmão, não tem invenção de potência aqui. Nem avalanche direto. Eu só preciso tirar um pouquinho de vida. Não preciso nem matar ele. Apesar de que ele já vai matar a Shadow. Ele demora pra chegar no carregado. Beleza. Tá. Shielda pra cobrar o segundo escudo. Ou ganhar esse match. Beleza. Aí, infelizmente, eu preciso botar Togetic no Gravel. Infelizmente. Vambora. Tem que botar Togetic. Tem. Ainda bem que eu tenho uma asa de aço. E o nosso amigo respondeu com Golbat no meu Togetic. Olha o que vai acontecer. O que eu queria fazer? Tomar um presa e trocar. Eu cliquei sem querer no carregado, velho. Sem querer. Dei aí um poder ancestral. Tem tudo pra perder essa partida. Porque ele tem carregado lá no Gravel. O que eu fiz? Botei meu Crobat. Meu Golbat. E o nosso amigo deu presa insta. Nem tentou chegar no Bola Sombria. Isso me possibilita o quê? O farm dá um agressivo nele, né? E aí eu saio com carregado. Se ele vier de Gravel, ele morre. Porque o Golbat ganha esse MP do Gravel. Eu já tô com Bola Sombria. Olhei lá em cima. É o Gravel. Eu dou Bola Sombria. Adeus, Gravel. Por isso que é muito bom ter essas noçõezinhas aí de CMP. Beleza? E ele tem Togetic, mano. É, meu amigo. Uma pena. Aí acabou, né, Gal? Mesmo jogando errado. Ele também jogou, né? Mesmo jogando errado. Chudei sem querer aquele presa lá. Não era pra ter chudado, né, galera? Então eu deveria ter um escudo ainda nessa situação. Mas é Togetic e o meu Togetic ganha de Togetic. Por quê? Porque o nosso amigo tá usando sem o Asa de Aço. Olha o dano que eu dou. A pressão que eu dou. Ele quitou. Acabou. Próximo. Muito fácil. Vigorote, já sabe, mil vezes. Vai, gol, bate. Vai, vai me encher já bug? Vai me encher já bug. Ó. Ó. Só vê o turno, mano. Pra não passar o rápido dele. Mano, não tem o menor segredo. Insta, mano. Nem tem bait, não, mano. Não inventa, porra, de bola sombria nenhuma, mano. Shudou o primeiro. Chega no segundo e cobra o escudo dele. Mano, é muito, muito simples. Ó. Respeitou o turno e deu golpe. Mano. Uma mata, irmão. Uma mata, mano. Uma mata. Ó. Nosso amigo inventou um farmdown. Então dá o prêmio Jamanta do ano pra ele. Porque ele vai perder dois escudos agora nesse match. E aí, perdeu dois escudos e eu vou dar farmdown de Piloswine. Vantagem de escudo e vantagem de energia pra mim. Ele não tem escudo. Vai vir de Vigorote e vai tomar um cacete do Piloswine. Bora. Vai, Vigorote. Vai tomar ele um cacete. Não precisa shudar. Bora, não mata. O dano dele é só no rápido. Vai, Vigorote. Toma. Toma um cacete aí. Avalanchinho. E troca. Togetic em cima. Bora. Vai. Tal. Togetic. E aí? E aí? E aí? Só shudar um possível deslize de pedra aí. Nem tô contando, galera. Não era nem deslize. Nem tinha chegado. Beleza, ele botou o Togetic dele. Já falei mil vezes aqui. Você quer perder a partida, você usa o Togetic com um ataque normal. Quer ganhar um zude legacy que nem eu. Acabou, irmão. Pode dar a As dos Ares aí. Já acabou. E o Vigorote já tá morto. Vocês já viram, né? Aí. Só dá o As dos Ares aí. Por que que você não deu o Poder Ancestral de Lange? Chegou junto. Porque vai que bufa e eu desperdiço um buff, né? Já expliquei essa play aqui. Vai que bufa e eu desperdiço um buff. Fica bom, mano. Simples. Magneton. E aí? O que que faz? Magneton é simples. Ó. O Golbat perde. O Togetic perde. E o Piloswain também perde. Ele chega primeiro no golpe que você. Você não shilda. Ele te dá HK. E você quita. É isso. Magneton é isso. Mas você não vai pegar nenhum Magneton. Porque esse cara não vai conseguir jogar de Magneton. Porque ele vai perder pra todo mundo. É isso. Magneton é assim mesmo. Perdeu. Beleza. O nosso amigo veio de Dragoné Lidia e trocou pra Charja Bug. Ele não tinha nem resposta pro Piloswain. E aí? Trocou pro Piloswain. Você já sabe a resposta, né? Cara. Eu tenho Togetic pro Dragoné. Então não tem porque eu guardar o Piloswain pro Dragoné. Tem Crobat. Tem Golbat também pro Dragoné. É isso. Nesse caso, como eu falei. É Avalanche. Shilda 1. Tem que ter só noção também das contagens. Charja Bug. 3, 2, 3. Tá ligado? Pro tesoura. E dá pra dar farm. Dá, ó. 1. 2. 3. Eu saio com quase 2 carregados, mano. E aí veio o Vigorote. Tem uma Avalanche aí só pra dar um chip. E posso botar o Golbat sem medo nenhum, mano. Vai, Golbat. Vai fazer o que? Vai botar o Dragoné? Dragoné é o Golbat com uma quantidade de energia ganhando o Dragoné, mano. Esse 1 rápido que eu peguei já ganha. Acabou a partida. A partida já acabou. Eu ainda tenho um carregado inteiro no Piloswain. Vai, Dragoné. Vai, 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 Dragoné. Olha o dano. Ai, se fudeu. Cara, eu posso shieldar isso se eu for bem escroto. Porque o Piroloa... Por que que você shieldou? Pra eu fuder o Vigorote, mano. O Vigorote tá ferrado pra me farmar. Vai ter que dar carregado. Eu tenho presa venenosa. Vou debufar o Vigorote. Aí vai ficar com defesa baixa. O Togetico tem pressão de rápido com asa de aço. Ele shieldou ainda. Ah, é. Ah, é. Agora já serve até o que eu vou fazer, ó. Vou vir de Piloswain. Por que, Shun? É porque eu tô cheio de energia. Tô cheio de energia e eu quero testar o cacete que eu vou dar agora. Olha o Potência Equina. Que vocês vão falar. Pra que que tem Potência Equina? Olha o cacete, irmão. Olha o cacete. Pau. Olha quanto tirou do Vigorote, irmão. Bora. Piloswain contra Piloswain. Aquilo que eu te falei do CMP. Vamos lá. E o dele é Shiny, né? Então provavelmente eu vou perder o CMP. Vamos lá. Dei Insta. Ele não deu. Beleza. Beleza. Cobrei o primeiro escudo. E eu já expliquei. Não precisa shieldar isso. Você não morre. Fica com nada de vida. Nada. Não tem problema. Ó. Ó. Val. Ele nem tentou disputar o CMP. E eu cheguei no segundo avalanche. Ih, ih, ih. O cara shieldou de novo. O que eu vou fazer? Eu vim de Togetic. Porque dano no rápido, né? Cara, se eu te falar que eu não preciso shieldar isso também. O Togetic não morre. Eu resolvi deixar Golbat e um sonho. Ó. Ó. Pau. Cheguei no golpe. Eu tô com... Ele tem dois pokémons. Eu tenho só um Golbat. Vai. Troquei Insta. Vamos ver o que ele tem de resposta. Um lutador. Beleza. E uma fada. Quita, né? Acabou. Golbat é roubado. Piloswine, Piloswine. O dele é Shadow. Aí é ruim. Por quê? O Piloswine é Shadow. Eu não posso tomar um avalanche. Então a minha gameplay já foi pro cacete. Eu não posso tomar um avalanche aí. Por sorte, eu ganhei esse MP. Importantíssimo, como eu falei. Tá? Ele shieldou. Nesse caso, infelizmente, eu tenho que acompanhar a escuta. Olha a vida que ele tá. Não vou conseguir farmar isso. E eu ganho esse MP, então tá tranquilo. Vambora. Tá. Vamos ver se ele shielda. Shieldou. O que eu vou fazer agora? Eu vou descobrir depois desse um segundo. Porque eu acho que eu não vou shieldar. Não shieldei. Beleza. Eu guardei o escudo. Vem de Togetic. Pressão de rápido. Só que o Togetic vai ter que shieldar. É Shadow. Beleza. Shielda. Neste Lone. Neste Lone. Ai, ufa. Achei que eu não ia estudar. Beleza. Farm down. Nosso amigo botou dos Clops. E... Se pá, eu não tinha que ter dado esse golpe. Enfim. Não sei se você concorda com essa gameplay aí, minha. Eu acredito que eu tinha que ter botado Insta Golbat e dado Bola Sombria. Só que o nosso amigo também é um pamonha e tentou ir pro Poltergeist. Não deu carregado e morreu. Não sei se você concorda. Eu dei um dano absurdo de Bola Sombria aí. Não precisava. Mas vamos lá. Eu acho que tinha que ter botado Insta e nosso amigo tem o Golbat dele. Eu não tenho vantagem de energia. Eu achei que ele ia pegar no Pilos Vine. Por isso que eu dei o Presa. Porque eu achei que ele ia pegar no Pilos Vine e ia dar um Presa, tá ligado? Tá muito ruim isso aí. Agora a minha win condition é ele tentar pegar no Pilos Vine e ele tentou pegar no Pilos Vine. Então eu não dei o golpe. Vou pro poder ancestral. Só que ele tinha Presa. Óbvio, né? Que ele tinha Presa, né? Ele deu Presa. Olha a vida. Olha a vida. E aí você me responde se você tem que ver bom ou não. Se você quiser perder a partida, pode sair ver ruim. Olha a minha vida. Perfeito. Como eu falei, todo mundo com energia bate. Todo mundo no Togetic bate na porra do Golbat. Vindo lá? Grave, ele lead mais um. Já expliquei. O outro era Shadow, né? Não tem segredo, mano. Avalanche insta. Insta. Nem precisa. Ah, mas se eu não matar, foda-se. Foda-se se eu não matar. Só preciso dar uma porrada nele. Mesmo ele shieldou. Eu vou ter que shieldar também, infelizmente. Eu nem sei se a explosão de rocha me matava aí. Eu desconfio muito que não matava, na verdade. Desconfio muito que não matava. Beleza, fui pro Avalanche. Nosso amigo trocou e botou Brione. Eu não sabia o que fazer. Farmei uma energia e taquei Golbat aí, velho. Não sabia muito o que fazer, não. É, não sei a contagem disso também. Então dei Bola Sombria insta. Peguei e dei pra esse Pokémon. Nunca nem tinha visto essa merda. Mas tô cheio de energia lá no Piloswine, então tô tranquilo. Beleza. Se ele vier de Graveler, eu vou chegar no Bola Sombria. E ele veio. Então, sem inventar. Vamos ter o Bola Sombria. Pra cobrar o escudo dele. Ele resolveu dar o carregado. Eu posso shieldar, hein, Shilonia? Por que que eu posso shieldar? Porque o Shildo, dou Bola Sombria, cobro o escudo dele e eu tenho um carregado lá no Piloswine. Ele não vai chegar em outro carregado. Ele não vai conseguir farmar energia, tá ligado? Ele deixou morrer. Nossa, amigo, tem o Primeape, né? Aí acabou, né, amigo? Se eu chegasse num carregado aí, ia ser uma festa. Cara, acabou, né? Lutador, né? Nessa hora ele tá com vantagem de escudo, né? De energia, mas tipo... Togetic, né? Não tem muito o que fazer. Acho que nem dois Ice Punch ele mata isso aí. É, tá vendo? Vou cobrar o escudo. E eu tenho um carregado no Piloswine. Quase dois carregados. Ele shieldou. Deu ataque. Acabou. Por que que ele deu ataque? Porque ele achou que eu ia sniper de Piloswine. É. Buffou ainda. Que merda, né? Buffou pra perder, né, amigo? Ele achou que eu ia sniper. Raulter. Como que eu jogo com Raulter? Mantém o Piloswine e cobro o escudo. Não shielda nada, amigo. Por quê? Eu preciso dessa pressão de dano no rápido. Ó. Beleza. Não shielda nada, te mata aí. Você vai cobrar o primeiro escudo dele. Ó. Beleza. E vai tacar Golbat em cima e não vai dar carregado. Não tem segredo. Cobrou o escudo, Golbat em cima. Shielda 1 e sai cheio de energia putaço. Muito putaço. Beleza. Shielda aí um suco de gelo que vai levar a vida inteira. E dá pra dar farm down, tá, galera? Ele não deixou dar farm down. Veio de charge a bug. Já expliquei. Só dar no turno certinho. Olha a energia que eu tô. Beleza. Vambora. Não, nem inventa da bola aí. Beleza. Shielda. Não inventa da bola. Um rápido. Pum. E presa venenosa. Vai cobrar o escudo dele aí já. Ou tu vai virar esse match. Beleza. Ó. Virou. Tá cheio de energia de novo. Nossa, amigo, veio de Vigorote. Vai sofrer, né, amigo? Vigorote vai sofrer aí. Dá aí o presa venenosa. E já pode botar o Togetic aqui em cima. Pode ficar sem medo. Pode botar. Ah, não. Resolvi. É. Olha a vida que eu tirei. Ele teve que estar carregado de qualquer jeito. Perfeito. E acabou, né, irmão? Tá debufado já o Vigorote. Metade da vida. Togetic. Pressão de rápido. Nosso amigo botou Raunter. Me deu energia. Pra limpar o debuff do Vigo, né? E acabou, né, irmão? Acabou. Ai dos ares. Por isso o Golbat é muito bom, mano. Ele debufa e o cara tá ferrado. A pressão de rápido que você soma do asa de asa do Togetic com o debuff do presa venenosa do Golbat é absurdo. E aí ele faz o que quiser, pai, mano. Ele perde do jeito que ele quiser aí. Deu uma pancada aí. Não sei se era melhor dar um deslize, talvez ele matasse. Acho que não, não. Se eu ver também não matava, não. Acabou, irmão. Não tem segredo. É arroz com feijão. Bora. Charge a bug lead. Pilos vine. Só manter. Só manter. Fica preparado. Se ele botar... Ó, tá vendo? Eu tava clicando do lado do Golbat. Acho que se aparecesse um Vigo ali, eu já tacava o Golbat. O mais rápido possível. E aí eu já expliquei. É um avalanche e consegue dar farm não. Shieldando um, claro. Mas aí você tá quase com dois carregados e você cobra o escudo de volta. Beleza. Pode tomar o tesouro sem medo. Tem cara que não tá rodando tesoura. Então, por isso que você não shielda, né? Beleza, shield o segundo. É, ele já shieldou um, né? Na verdade, né? Vambora. E o cara botou o Vigorote. Tava com a troca ali, como eu falei, preparada, né? Por caso aparecesse um Vigorote. Sempre fique ligado. Caso aparecesse um Vigorote, você não pode dar mole. Taca o Golbat em cima logo. Vambora. Não shield a nada aí. Não shield a nada. Ainda mais quando você tava com o escudo. Ah, ele deu deslize. O problema é dele. Passei um pouquinho aí. E esse Vigorote ganhou o CMP do meu Golbat. Isso acontece raramente. Não tem problema. Não tem problema. Pode vir de Pilos Vine e da Farm Down. Por quê? Porque ele tá debufado. E olha agora, tô com dois carregados. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele veio com um dragão escroto aí. O Haka amou. Eu tenho dois carregados. Eu dou o primeiro, cobrei o escudo. E vem o Stogetic. Nossa amiga respondeu com o Charja Bug. Eu tenho um escudo, ele não. Shieldou descarga, não tem segredo. Não tem segredo, pode shieldar. Shielda, Shulona. Shieldou descarga. E é isso, ó. Poder ancestral. Tem ataquezinho de pedra. Vai matar o Charja Bug. Hakamoa fazer o quê com esse Togetic? Fazer nada, né, amigo? Ele não vai chegar em outro ataque. Não vai fazer nada. Pode que tá. Obrigado. Próxima. Togetic. Mole Pilos Vine. Vamos ver o que ele vai fazer. Preparado pra troca. Nosso amigo trocou pra Charja Bug. Beleza. Ah, eu vou manter o Pilos Vine, obviamente. Ele não tinha resposta. Eu tenho o Golbat pro Togetic. E o meu Togetic pro Togetic. Então, só fazer o que eu quiser aí. Não precisa de alinhamento. Porque qualquer um dos meus ganha do Togetic. Eu acredito que eu vou até deixar esse match... Ele ganhar esse match aí, né? Beleza. É, eu vou deixar. Eu shudei? Ah, é. Eu shudei porque eu vou dar farm down aí. Esquece. Sai com dois carregados. Esquece. Esquece. Lógico, lógico, lógico. Ó. Dois. Não chegou. Dois avalanches, mano. Por isso que se shielda. Lógico. Ele voltou de Togetic. Cara, o que eu vou fazer? Se ele voltou de Togetic, eu acho que ele ainda é mais fraco ainda do que eu pensava pra Togetic. Então eu vou, deixo um ataque carregado e boto o meu Golbat. Ele deve ser mais fraco ainda do que eu pensava. Então, ele deu poder ancestral, não tem problema. Vamos ver o que ele tem. Não deu carregado. Nosso amigo respondeu com Graveler. Ainda bem que eu guardei um carregado lá no meu... Pelo Schweine. Dei bola sombria. Nosso amigo não shieldou, né? Não tem segredo. E aí, gente, cheguei num preso, meu amigo. E aí, tá bom demais. Porque agora o Togetic vai farmar isso fácil. O Piloswain também. Não sei como eu vou ganhar a partida. O que eu fizer é que eu ganho. Tá, vim de Piloswain e vou shieldar. Vou dar farmdown. O que eu fizesse, eu ganhava essa partida. Vou shieldar do farmdown. E só dar o avalanche lá e cobrar o último escudo do Togetic e acabou essa partida. Por quê? Porque, novamente, ele também não tem asa de aço. Ele não vai me farmar nunca. Posso... É. O outro Togetic é só dar um poder ancestral e acabou, meu. Olha o meu dano do rápido. Ele não tira nada. Esse golpe de vento fadoso é uma merda. O que eu fizesse é eu ganhar essa partida. É isso. Acabou, meu. Tem o menor segredo, né, galera? Muito simples. Toma. Tchau. Ah, e ele também tem IV bom. Bom pra perder, né? Porque ele vai perder de qualquer jeito. É isso. Acabou. Tchau. Um abraço. Um abraço. Beijo. Até a próxima. Piloswain Primeape. Já expliquei mil vezes. Não tem segredo. Golbat. Vai vir Charja Bug. Vai. Cadê? Ih, não veio. Não veio Charja Bug. Cuidado com a troca. Veio dois Clops. Ele demorou muito pra trocar. Não dá insta num Primeape, mano. Porque não tem porquê. Se ele tá mantendo esse match, ele quer fazer uma play dessa. E como eu já expliquei, esse match é só você não inventar merda. Ou seja, é só você não inventar um bait e ele abre o peito. Eu não morro nessa vida num soco de gelo. Vambora. Boom. Respeitando os turnos. Perfeito. Bola Sombria. Vantagem de energia. Mano, essa partida acabou, irmão. Vambora. Nessa situação vale a pena estudar? Vale. Por quê? Porque eu vou sair com uma vantagem de energia e vou botar o Togetic no Primeape, né, galera? E ele vai ter que dar golpe no Primeape. Ele tem que dar golpe aí. Ele veio do Primeape. Deve dar o golpe em insta. Beleza. Posso deixar morrer, né? E aí vem o Togetic. Excelente. Vambora. Nosso amigo tem Golbat. Eu vim de Piloswine. O Golbat dele não é Shadow. É uma merda porque não vai matar o Piloswine nunca. Então é só eu deixar ele dar o Bola Sombria. Faz o que quiser. O Shadow consegue dar a Bola Sombria dependendo dos escudos da farmdown do Piloswine, tá, galera? Como é comum, é uma merda. Então abre o peito. Não tem o que me preocupar. E o Avalanche, ele nem shieldou. Eu guardei um escudo pro Primeape pra perder pra um Togetic. Não sei por quê. Vai ter que dar dois carregados no Togetic, irmão. É isso. Pode dar. Faz o que você quiser, irmão. Pode dar. Dois, não. Ele tem que dar três, né? Porque eu tenho um escudo. Faz o que você quiser, irmão. Abre o peito. Ele deu talho esperando um buff e eu shieldar, né? Vai que buffa e eu shieldo. Não sei. Acabou, irmão. Vigorote, Piloswine. Não tem segredo. Golbat. Vai. Vai vir o Charja Bug. Tem o Charja Bug. Ó. Um. Dois. Respeitando o turno. Ele demorou pra trocar esse cara. É. Respeita o turno. Bora. Presa quando chegou. Não tem que inventar nada. Beleza. Shielda. O primeiro. Esse cara demorou um pouquinho pra botar o Charja Bug. Então é melhor ainda pra mim. Vambora. Ó. Respeitou o turno. Deu presa. Se ele não shieldar, eu viro. Bora. Vral. E aí, olha o que o Pamonha Junior vai fazer. Ele tem um Tom Farm Down. Vai ter que gastar dois escudos pra virar, né, Pamonha Junior? É. Gastou dois escudos. E ainda foi sem MP. Nossa. Traga um troféu pro Pamonha Junior. E o que acontece? Ele não tem escudo. Eu vou vir de Piloswane. Vou farmar e vou dar um cacete no Vigorote. A gente já viu a saída desse match. Vai, Vigorote. Toma um cacete aí. Vambora. Shielda nada. Vocês viram o Vibori. Não tira porra nenhuma. Vambora. Metade. Não é da metade. Doa Valanche. E bota o Togetic. Não tem segredo. E aí? Qual é a resposta? A resposta dele é Golbat. É, irmão. Golbatzinho. Não shielda isso aí. Golbatzinho, né? Acabou, né, amigo? Aí eu tenho duas maneiras de ganhar. Uma maneira é deixar o Golbat ganhar, farmar de Piloswane e dar mais um golpe no Vigo. E a segunda maneira é falar, hum, eu bufei, então eu vou shieldar. Mas eu poderia simplesmente não shieldar isso, vir de Piloswane, farmar o Golbat e dar uma avalanche no Vigorote. Mas eu resolvi shieldar porque eu tava bufado, né? Tem que aproveitar um buff, né? E aí dou um carregado e mata o Vigorote. Podia? Simples. Ah, não bufei. Deixa ele me matar, farmou de Piloswane, dá outro carregado e mata. Nesse caso eu shieldei porque eu tinha bufado. E aí você pode ver o resgate que eu terminei ontem em 3.120. jogando igual um imbecil, criando entretenimento, sem se preocupar com nada. Não fiz uma play absurda, um pensamento absurdo, um undersharde, um bait, nada. Não inventava bait. Era tipo assim, cheguei no preso, eu tava preso, irmão. Nem ficava fingindo que ia dar bola. Não teve invenção de bait, não teve... Ai, vou ver se ele baita. Era abrir o peito mesmo, fazer o que ele quiser. Mano, sem o menor segredo. Teve algum segredo? Não teve, irmão. Então, muito simples, o Legend mais fácil da vida de vocês, vocês pegam com esse time. É isso, acabou e é nóis.